Uma Ferrari modelo 360 Modena F1 ano 2000, avaliada em R$ 500 mil, pega fogo e explode em comunidade de Belo Horizonte. O incidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, dia 7, no bairro Nossa Senhora de Fátima, que fica no aglomerado da Serra, uma das maiores comunidades de Belo Horizonte, na região centro-sul. Segundo os bombeiros, foram usar 2 mil litros de água para combater as chamas. Não houve feridos. O condutor da Ferrari disse que ficou perdido e que houve uma pane elétrica, o que causou um incêndio. Legenda Adriana Zanotto